Olá, meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano Santos, eu gosto de compartilhar tudo um pouquinho da mercearia aqui com vocês, principalmente a parte de compras, porque eu acredito que isso agregue, né? Pra quem tá começando e pra quem também já tá no ramo, pra ver mais ou menos os produtos que eu vendo, né? Vocês gostam bastante quando eu posto vídeos de comprinhas, tá? E hoje é domingo, meu marido fez mais uma mini comprinha. Ontem foi sábado, a gente fez uma compra de R$1.267,00 e uns quebradinhos que eu postei pra vocês, tá? E hoje eu vou postar mais essas compras, tá? Às vezes eu acho meio enjoativo ficar postando vídeo de compras, mas vocês falam pra mim que gostam de ver e aí vocês têm uma ideia mais ou menos de preço e do que eu vendo e o que mais sai aqui na loja. Então eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Essa comprinha de hoje deu R$400 e pouquinho, quase R$500,00. A de ontem deu R$1.267,00. Hoje ele foi mais por causa do leite, porque hoje a gente não achou o preço bom e tinha bastante leite, mas ontem vendeu leite pra caramba e hoje precisou comprar leite, ele comprou em dois lugares, tá bom? Então, gente, aqui tá a notinha, ó. Ele comprou em dois lugares, como eu disse pra vocês. Esse aqui foi no Atacadista Açaí, tá? É Açaí, tá? Tá escrito sendo aqui a distribuidora, porque é o nome da empresa, né? Mas o nome fantasia é Açaí, tá? Ele comprou aqui no Açaí quatro caixas de leite da Italac, saiu R$30,84 cada caixa, deu o total de R$123,36. E aqui ele fez mais R$380,25 de compra, que foi no Atacadão, tá bom? Aqui ele comprou a sardinha, as outras coisas que eu vou estar mostrando ali pra vocês, tá? Tem uma reforçada no refrigerante da Coca-Cola, de dois litros e meio, tá? Porque eu tenho aqui um fardo e meio, ou dois fardos, se eu não me engano. E ele comprou mais aqui. Vamos ver o total da compra. Deixa eu calcular aqui pra vocês já. Essa maquininha é ótima, porque ela tem calculadora, né? Então vamos calcular aqui. É 123,36 mais... 380... Oi. Muito. 503,60. Então deu esse total aqui, ó. 500,61 reais, tá? E ele trouxe o quê? São seis margarinas dessa, ó. Tem três aqui em cima do balcão e mais três aqui. É... Mais três aqui. Aqui tem mais quatro dessa quali. Tem esse pacotão de fralda aqui, ó. Com 38 unidades, G. Tem um fardo de coca. Tem dois fardinhos dessa coquinha aqui, pequenininha, que vende bastante. Aquela ali é dois litros e meio. E essa daqui que é... Vamos ver quantos ml. 200 ml, tá? Aqui tem mais um fardinho desse refrigerante... Desse refrigerante Tis, que eu tô vendendo bastante. Eu vendo esse refrigerante desse tamanho aqui por 1,50, ó. Tem ali, ó. Tem os outros sabores. Eu tento até que repor ali. Aqui, ó, são... Aqui tem... Ai, meu... Tô de joelho. Aqui tem mais um suco. Suco tang de limão. Tem sardinha. Vamos ver quantas sardinhas são. Quatro. Oito. Dez sardinhas no óleo. E azeitona. Uma, duas, três, cinco, sete, oito, nove. São dez azeitonas. E aqui tem bis branco. São quatro. Cinco bis branco. Aqui é a lista que eu faço pra ele levar. Esse aqui deve ser coisa dele, que tá aqui dentro. E aqui tem biscoito, que eu não sei quantos tem. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, quatorze, quinze. Dezoito biscoito, tá? Dezoito biscoito dessa mousse de chocolate aqui. Esse aqui é da nota de 380, tá? Tem também um fardo de café de 500. Acho que ele não viu. Tem algum estourado aqui, porque, ó, tá derramando. Aqui tem uma caixa de água sanitária. Dessas aqui que eu vendo mais baratinha. Uma caixa com doze. E aqui mais biscoito, vamos ver. Biscoito balduto de chocolate, tá bom? E ali, ó, por último, mas não menos importante, tem as quatro caixas de leite, tá? Da Italac. Essa é a marca que eu mais vendo aqui, tá? Essa é a que eu mais vendo. Em segundo lugar, fica aquela ali que também vende super bem da Jussara. E a Parmalat. As outras marcas eu não vendo muito bem aqui, tá? Ó, gente, tá bem abastecidinho, tá? Como eu mostrei pra vocês ontem, ele não trouxe arroz de um quilo, que eu pedi mais de seis minutinhos e esqueceu. E o café aqui tava só um, tá bom? Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham um excelente domingo. Que vocês prosperem muito. Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe teu like, compartilha aí com quem gosta desse tipo de vídeo também. Faça comentários aqui embaixo, dando sugestões de vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.